Paraná, tá sozinho, baraná Tu tá ganhando, né? Vitor, vitor, vitor Vitor, vitor Vitor, vitor Vitor, vitor Bora, bora Larissa Larissa, essa daqui que tá pulando Gatinha larissa O que é isso? 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 Ah não, agora isso é muito difícil Será que é igual? Ah, é isso? Do oitavo ano O que? Oitavo ano e o 27 no total Antes você estava olhando Do sete, desculpa 79 Cadê? Isso aí, pronto Vamos jogar ali, mas Não, é porque eu estou jogando aqui A hora, isso não está dando só com mim É um bebê Não vale Ali Então quando você for amarredando Eu vou deixar você me matar É claro Eu vou deixar bem me matar Porque eu sei que você quer ganhar ponto Senhor meu Deus Eu já sabia mesmo que você queria Livra-me dos meus inimigos Defende-me daqueles que se levantam contra mim Morri Ah não Pega a menina Não vou pegar, vou pegar você Não Eu nunca vou pegar ela E aí